Agora sim galera Ai caraca, Fernando Para mano, que medo É a lanterna? Fernando, acho que é o meu vizinho Se a gente desce a gente abre a porta Fernando, Fernando Eu tô com medo mano, sério mesmo De verdade Grava ali Fernando Mano, eu não vou entrar, Fernando Vamos descer Ai Fernando, Fernando Ai galera Nossa Sai fatada Galera, a gente tá brincando A gente tá brincando Agora a gente vai de verdade Pra cozinha eu acho Ai Foi Mano, peraí Vamos ver aqui primeiro Oh, ilumina aqui Ilumina aqui Deixa eu iluminar Aqui ó, janela Nossa, tudo podre Parece que vai no meu quarto Não, não é um podre Mas eu tô brincando Olha quem tá lá Dá pra jogar bola aqui agora Né? É mesmo, dá pra jogar bola É o lugar que eu ia fazer Lá a gente vai Cozinha Reglário Agora a gente vai descer Mano Mano, a escada é muito complexa Mano Puta baluí Eu acho que o pedreiro Era cego Não, não É o maior que o outro Vamos lá Vamos, vamos Não, vamos Põe a luz aqui pra mim Você tinha que... Meu Deus Para mano Ô, vocês tinham que ir primeiro Na moral Ô galera Dá mó medo Ô, como é que vai passar aqui Tem que abaixar Pedreiro tem demência É o anão Pedreiro Cheiro ruim da preula, mano Credo Mano, quem fala Cozinha Aqui, ó Mano, uma cozinha aqui Olha o caçoteto Mano, você é louco Coloca a luz nele Vou mostrar Luz nele, Fernanda Tá com água ainda, mano Como é que não cortou? Susto, mano Olha, tudo colorido Aqui, né É, mano De qualquer sorte Mano, você é trono, cara Para Ô, filma aqui Mano, olha isso aqui Ô, fala sério, mano Eu tenho medo, na moral Caralho Entra o porra Nossa, vamos lá Nossa Nossa, tá mesmo Tá mal Ô, sério mesmo Não passa a usar ninguém, mano A gente fica se assustando Vai, né? Tá mal, velho Você vai ficar Cadê, mano? Cadê a janela do Fernanda? Você vai ficar Olha, tá fechada, mano? A gente vê que tava aberta A do banheiro também tá fechada Nossa, velho Tá preenchendo Ô, não Olha, você que me deixou por último Ai Vai, Léo Vai, Léo Só foi a iluminação É logo Mano, eu vou fugir O meu já tá doendo, mano Tá ardendo Chorando Deixa aí Aperta bem Vamos Que susto Que isso Matheus, mano Ó, aponta a luz pra lá, mano Mano, tem um cofre ali Deixa eu ver esse banheiro aqui Vamos entrar Primeiro sujo A gente não tá indo pra trás Não tem alguém aqui Vamos, vamos, vamos Eu ouvi Eu ouvi Tá perfeito Calma Fecha aí Fecha a porta Fecha Nossa Nossa, galera Meu Deus Me enchei na sua casa Eu vou pegar um Engenho de vareta Calma Calma Nem vou tentar dar um susto Se puder Olha Olha Nossa Nossa, mano Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi uns barulhinhos Ilumina aí Ilumina aí Não dá pra ver nada, mano Pode ser Vamos, então Com um pedaço de madeira Aqui na mão Vamos assim, ó Bom, galera Acho que é puro isso, mano É só isso Não dá pra ver nada, mano 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 Não dá pra ver nada, mano